Meu amor, eu estou fazendo o que? A rabanada, é rabanada? É rabanada Rabanada ou rabada? Rabada, rabada é com carne de pôe ou de carne Fazendo rabanada Fazendo rabanada aqui É um prato tradicional Qual é a tradição aqui? O revenho e o grotão A mistura aí, qual é? Você bate leite com leite condensado Aí depois você bate os ovos Depois você sai passando E depois você vai fritando E olha só como fica bonita Olha só, aqui já está frita Aí falta botar o que aí? Aí agora você vai preparar Você vai preparar uma bacia Com açúcar refinada E canela E eu vou fazer isso? Já, já E eu sei? E não aprendizado a aprender não Enquanto ali Passando um perninho ali Tem um perninho ali Tem um perninho só Amanhã que ele está pronto Pelo jeito E que calor é esse? Calou, calor, calor, calor Da vaquejada A rabanada Pré pronta E essa aqui pronta Vai o que na rabanada? Pão Leite Eu gosto de bater com leite condensado Se não tiver leite condensado Eu vou bater com açúcar E aí? Vai Vai óbvio, né? Você tem que fritar ela Só? Muita gente tem preguiça De fazer a rabanada Isso aqui é muito trabalhoso Eu não acho não Você tem que ter vazia Porque aqui ó Vazia com pão Vazia com ovo Vazia com leite Vazia, vazia, vazia Tem que ter Não é vazia É bacia Vazia É quando está vazia Não tem nada Ah é? É Ai Batei um cansaço Então é isso aí galerinha Aprenda a fazer rabanada Aprenda a fazer rabanada